Levante a mão! Hey! 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 Eu faço rir meu maquiagem pra melhorar meu semblante O que que vocês querem ver? Blanche! Eu faço rir meu maquiagem pra melhorar meu semblante O que que vocês querem ver? Blanche! É pras mulheres do meu Brasil, baroninho, eu amo vocês! Aqui, eu também não dou maquiagem, eu não sou mulher, mano. Aí! Aí! Mano, mano! Pega a visão, maquiagem é como se fosse uma ilusão, uma mentira Madroco, não cê sabe que agora que eu falo a sua mente vira Só que é diferente e eu te ensino, você me chama até de sensei Acho que isso aqui, mano, eu acho que é da marca, eu acho que é da Mary Kay Gostou e foi fraco A devil rima no agora, parceira que é eterna É maquiagem, hoje eu mexo com seu sistema imunológico Pois você não vai poder tampar sua ferida que é interna Maneiro, só que a sua mente verna De tanto fosse a barra, uma hora a barra enverga Pegou? Como é que faz? Que é no fundamento Remédio que é hip hop te corroendo por dentro É tipo maquiagem, só que eu tô fazendo a rima E nessa viagem a minha rima é mais cruel Tu sabe que eu crupo o meu papel Eu não marqueio a realidade que eu sou maquiavel Você tá maluco, essa rima é mais só Você tá afirmando achando que tá ficando na mão uma garfinha de loló Não tô te entendendo, cara, cê sabe agora que eu passo a atenção Você não tá queimando, só tá gesticulando, você tem o que mal de parque sol É garrafinha de loló e eu mando minha R.A.B. Mas quem na batalha tá parecendo um drogado não é F.L. Faro, é você Já que vem seu argumento, meu parceiro Não adianta você debochar, não tá pronto pro barco Sabe que isso faz? Debocha quando você for mandar um bom ataque Só que você não mandou, tá de caô, você tá de neurose Esse rap é droga, a look tá tendo a virtose, entende? Que eu faço e vou além, o que eu consumo é o que pago E morro igual o Kurt Cobain Já que esse man é fraco, eu vou explicar pra tu Não é mal de parque, sou pular barreira, é mal de parkour Mas pra brincar, improvisação você não faz parkour, tá parecendo o figurante da malhação Ei família, ei Quem achou melhor, as divas de Faro e Luke passa barulho Devilcinha F.L Devilcinha F.L, segunda plateia, jurados Devilcinha F.L, bota o vídeo rápido Música Vai Milo, vai Gush A minha perna implamou e soltou push A genase da liga do que vai em Lush Aí Milo, vai Gush O Lungo sai push Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver S.A.I.G. S.A.I.G. Música 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 Música